Eu faria um filme chamado Sétimo Selo Aí eu fiz isso, se chama A Canção da Morte Ei Pai Morte, eu estou voando pro Ninho Nessa noite fria estou tão sozinho Ei Velho Pai, eu sigo o seu caminho Irmão Morte, não chora mais nada Minha mãe também já descansa calada Cavaleiro Morte, por favor, traga a espada Ó criança morte, vá lamper a sua sorte Baçugar o seio, vá beber a sua morte A dor se foi Vim por o porte Velha esposa morte, eu sinto o seu pedido Ei Vizinha Morte, eu ouço o seu ruído Irmão Morte, doce o seu gemido Ei Pássaro Morte, paga suas asas Amante Morte, sua cova é rasa A mira Morte, acho que vou pra casa Velho Avô Morte, seu cheiro eu não esqueço Professor Morte, eu lhe agradeço Por lhe mostrar E tudo que tem sempre sou E vai morte, mais um adeus Você me fez, então meu Deus Seus traços agora são meus